O curso te proporciona isso, liberdade de criar. Ele me ganhou na primeira aula. O Ableton é uma ferramenta pra você expressar sua criatividade. Eu cheguei aqui achando que eu já soubesse alguma coisa e descobri que eu não sabia nada. Meu ouvido é totalmente outro. Perceber coisas que antes eu não percebia. Sou músico, mas eu não sabia colocar uma ideia pra dentro do solo. Meu sonho é... Eu sempre gostei muito de música. Ficaria muito feliz já de poder trabalhar com isso e não precisar trabalhar no escritório ou de gravata. Meu sonho é esse, poder viver da música e ser conhecido com isso. E se você realmente gosta de música e quer seguir essa carreira, é um grande passo. Quando eu comecei a gostar de música eletrônica, eu acho que eu já comecei a querer pro mundo. Quando eu vim pra VAM, eu não sabia nada de conceito musical. Olha, é um curso bem completo. Vai abrir muito a sua cabeça. Foi fundamental cada matéria estudar. É um investimento que vale muito a pena. Eu entrei aqui uma pessoa, tô saindo outra. Meu conhecimento agora de produtor musical e músico já é bom. Já consigo trocar uma ideia legal com músico. A gente tem todas as ferramentas e o apoio também da equipe pra poder continuar aprendendo. Eu acho que o curso aqui na Boa é sensacional. Tchau! Obrigado.